Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante do momento, muito atual, que são os robôs colaborativos, a interação entre o robô e o ser humano. E para isso nós temos aqui uma ilustre presença, Denis Pineda, engenheiro de produção pela Universidade de São Francisco, IMBA. Esse tema era novo, eu fui até pesquisar ontem o que era um IMBA. Depois ele vai falar pela BSP, presidente regional Latam, pela Universal Robots, com mais de 20 anos de experiência em robótica. Denis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e agradeço mais uma vez por todos esses anos de parceria com a Shunk. Deixo a palavra para você agora. Mairon, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e é uma honra poder participar desse podcast da Shunk. Muito bom. Conta um pouquinho sobre você, Denis. Bom, como você falou, já são mais de 20 anos de experiência na indústria. Eu sempre tive ligado de alguma maneira a robótica, né? Desde o meu primeiro emprego na indústria, sempre me encantou a tecnologia e eu estou em empresas de robótica já desde 2014. Em 2016, me juntei a Universal Robots. Ainda naquela época a companhia tinha aproximadamente uns 300 funcionários. Hoje somos mais de mil. Então a companhia cresceu muito nos últimos anos e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse crescimento. Muito bom. E quem que é a Universal Robots? Para quem está ouvindo a gente aí, eu já conheço um pouco, mas nada melhor do que o Denis está falando. Quem que é a Universal Robots? Como que ela está presente dentro do mercado mundial aí no segmento de robôs? A Universal Robots é a criadora da tecnologia de robôs colaborativos. A empresa foi fundada em 2005, nós vendemos o primeiro robô colaborativo em 2008 e desde então a Universal Robots vem redefinindo a automação através de tecnologia aonde robôs e seres humanos interagem. Um negócio que a gente vem falando muito nos nossos podcasts é justamente o fato de que o que puder ser automatizado vai ser automatizado. Eu acho que isso é um tema que é muito importante, mas tem processos de automação que a gente fala, processos onde o robô vai estar dentro do processo fabril, que ele vai ter o contato com o ser humano. E aí é onde entram os robôs colaborativos. A gente falou muito sobre esse tema colaborativos no passado, no nosso primeiro episódio. Hoje a gente está voltando aqui para falar efetivamente como o robô pode interagir com o ser humano. Mas na sua visão, o que é um robô colaborativo? Como é o processo colaborativo, Denis? Muito bom. Obrigado pela pergunta. Vou primeiro me basear em definições técnicas e depois talvez trazer um approach um pouquinho mais humano. Então, os robôs colaborativos, primeiro, são robôs industriais. Eles estão definidos dentro da mesma norma de todos os robôs industriais, que é a ISO 10218 parte 1. Essa norma define como deve ser construído um robô e aí existem artigos específicos a respeito de robôs colaborativos. Por exemplo, um deles é a questão de monitoramento de torque e força. Como são robôs que vão interagir com os seres humanos ou vão compartilhar o espaço, é obrigatório que haja esse controle contínuo intrínseco embarcado no robô de controle de torque e de força. Então, esse é o primeiro ponto. Resumindo e concluindo, é uma variante dos robôs industriais. Dentro de uma visão um pouco mais ampla e talvez até um pouco menos técnica a respeito de robótica colaborativa, eu gostaria de sugerir uma abordagem em quatro pilares. O primeiro é a segurança embarcada, como a gente acabou de citar. Uma das funções é o controle de torque e de força. Mas aí a gente tem outros três pilares que são muito importantes. O segundo é a facilidade de instalação. Então, em geral, são robôs menores, principalmente mais leves. Isso é importante para respeitar as normas de segurança. Eu acho que a gente vai voltar nesse tema... Com toda certeza. Daqui a pouco, a respeito de normas de segurança. Então, são fáceis de instalar pela sua dimensão, pelo seu peso. No caso dos robôs da Universal Robots, eles, por exemplo, podem ser conectados numa fonte de energia doméstica, 110, 220, desde que estabilizada. O terceiro ponto é a questão da interface robôs colaborativos. E eu posso falar bem da marca para a qual eu trabalho. Em geral, nós temos uma interface muito mais amigável do que robôs industriais convencionais. Se a gente for fazer um paralelo, assim como o Windows, em 1985, lançou uma interface que estava entre o MS-DOS e o usuário, e isso possibilitou um crescimento muito rápido do uso de computadores pessoais, a nossa interface é claramente mais amigável do que de um robô convencional. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de uma instalação de um robô, a primeira coisa que vem na cabeça do empresário ou do usuário final, poxa, mas eu vou colocar um robô aqui, mas eu vou ter que cercar ele, eu vou ter que ter um especialista de programação, eu vou ter que ter... seguir todas as normas nos mínimos detalhes, não que do colaborativo você não tenha que seguir, mas são vários fatores que levam às vezes o cara repensar, pô, se é que vale a pena mesmo eu colocar um robô? E aí o colaborativo, pelo que você está me falando, eu vejo que vem justamente para atender, ser um pouco mais fácil essa integração. É mais ou menos esse caminho, Denis? O caminho é esse e é importante apontar que, através da robótica colaborativa, tem sido possível automatizar processos que a robótica convencional não consegue ou tem maiores limitações para atuar. Por exemplo, se você tem uma restrição de espaço e você não consegue colocar, fazer o enclausuramento. Nesse caso, o robô colaborativo é uma excelente saída, porque graças às suas funções de segurança embarcadas no robô, você pode eliminar o enclausuramento sempre e que estivermos sob um processo de apreciação de risco. Entendi. A outra aplicação interessante para um robô colaborativo é quando você tem a necessidade de alta flexibilidade, que é o quarto pilar da robótica colaborativa. Segurança embarcada, facilidade de instalação, interface amigável e flexibilidade, que para mim é uma consequência das outras três. Então, você imagina que você tem um processo de baixo volume e alto mix. Fazer a programação com um robô convencional vai tomar muito mais tempo do que fazer a programação com um robô colaborativo. Por isso que situações em que, se você tiver a soma de restrição de espaço e ainda tiver a necessidade de alto mix, vai ser um match perfeito para uma aplicação de robô colaborativo. Interessante, porque isso daí eu acho que é uma tendência. Por exemplo, quando a gente fala de robôs industriais, a gente sempre está falando em altíssimos volumes, aquela operação sempre repetitiva. Com o robô colaborativo você ganha um pouco mais de flexibilidade, justamente por esse fato da programação mais simples, da flexibilidade que ele tem durante o processo. Exatamente. E uma outra, não me entenda mal, eu não estou aqui para falar que a robótica convencional não serve ou é ruim, bem pelo contrário. Trabalhei muito tempo com essa tecnologia, tenho profunda admiração por vários modelos, várias marcas e principalmente várias pessoas do meio que trabalham com essa tecnologia. Mas é importante entender que existem aplicações para robô industrial, principalmente que envolvem alta carga, alta velocidade e baixo mix. E existem aplicações para robótica industrial colaborativa, baixa carga, restrição de espaço e alto mix, onde principalmente se a gente tem gente, pessoas compartilhando o espaço do robô. O que a gente tem visto bastante de aplicações, quando se fala de robôs colaborativos, a gente tem visto muitas aplicações no segmento de paletização, parte de encaixotar os produtos em si. Isso é uma aplicação bastante comum para robô colaborativo, né? Sim, por sinal, dentro das três aplicações mais vendidas nos últimos anos, paletização e empacotamento está no topo. Certo. E o porquê disso? Você tem alguma visão que você pode compartilhar com o nosso público aqui? Olha, talvez vamos pensar num exemplo prático. Imagina que você tem uma fábrica produzindo alimentos, produto de limpeza, medicamento, cosmético, e você tem dentro dessa fábrica 25 linhas. É uma opção estratégica você construir conveyors para levar os produtos dessas 25 linhas para uma central de paletização, onde você vai ter um grande robô paletizando seis palets ao mesmo tempo. Tem seus prós e tem seus contras. Ou você pode pensar em um robô colaborativo no final de cada linha, paletizando dois palets ao mesmo tempo. Então, imagina que enquanto o robô está paletizando um lado, você tem uma operação com um operador fazendo a troca do palet, ou ainda com um AGV entrando e saindo, fazendo a troca desse palet. Depende muito do mix de produtos, da vazão e também de adotar uma estratégia de layout. Às vezes você tem limitação para construir uma central de paletização e é melhor você paletizar no final de cada linha. Às vezes é desejável que a central de paletização esteja fora do ambiente produtivo. Então, depende muito de definições estratégicas da operação. Entendi. E quando a gente fala de robótica, a gente mencionou isso em um dos nossos episódios, o objetivo principal da robótica é ela trazer mais flexibilidade, você trazer mais os ganhos em relação à produção e tudo mais, e principalmente evitar aqueles esforços repetitivos do ser humano. A gente vê muito isso, então as atividades são extremamente repetitivas, elas tendem a ser robotizadas ou automatizadas. Você tem alguma opinião diferente disso daí, Denis? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Minha opinião está muito alinhada com a sua colocação e eu gostaria de adicionar alguns fatores importantes na mesma direção. Tem alguns fenômenos, vamos dizer, sociais que são muito importantes quando a gente pensa na manufatura a longo prazo. Quando você observa, por exemplo, as curvas demográficas em que você saca uma parcela da população entre 18 e 60 anos, ou seja, pessoas em idade de trabalho, em função das taxas de natalidade, essa população em idade de trabalho está abaixando. Então você vê isso muito mais presente no Japão, talvez seja o país onde isso acontece mais, mas quando você vê Alemanha e Estados Unidos, elas são populações que já entraram numa estabilidade do tamanho da população economicamente ativa, em idade de trabalho. E aí você tem um outro fenômeno social, que é um pouco a mudança do perfil dos jovens de não querer trabalhar fazendo paletização ou não querer trabalhar, por exemplo, fazendo processos de solda. O resultado disso é que a gente já vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um fenômeno de labor shortage, de falta de mão de obra, e isso está muito claro, por exemplo, eu vi um estudo recente, falta gente para dirigir caminhão nos Estados Unidos e falta gente para fazer processos de solda. Então o crescimento que nós tivemos em solda colaborativa no ano passado foi muito, muito grande. Foi o segmento nosso que mais cresceu no ano passado foi justamente a solda colaborativa. Quatro, cinco anos atrás, ninguém imaginava um robô colaborativo... Fazendo solda. Fazendo solda. E hoje a gente tem soluções muito interessantes com fabricantes de equipamentos standard, ou IEMs, e também com próprios fabricantes de fontes de solda e fabricantes de consumíveis de solda que de alguma maneira incorporaram o robô colaborativo dentro das suas soluções. E esticando um pouco mais sobre esse assunto que você tocou, é muito nítido realmente isso daí no nosso dia a dia. Então a gente viu uma crescente mudança no padrão até mesmo dos profissionais dentro da indústria. Então a gente vê sim uma grande falta de mão de obra, principalmente nessas atividades que você mencionou, e aqui no Brasil a gente também tem visto isso. Talvez não na mesma proporção que a gente talvez tenha lá nos Estados Unidos ou em alguns outros países, mas a gente tem visto isso também até dentro do nosso segmento da Shunk, por exemplo, no mercado de ferramentas de usinagem, no mercado metal mecânico, também tem tido. Então a carga e descarga de máquinas, como você mesmo disse, cada vez mais sendo feita por robôs. Então é aquilo que eu falei no começo, o que puder ser automatizado, a tendência é que seja automatizado. E eu me arrisco a dizer que o fiel da balança ele vai mudar rápido aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, no caso da solda ou do abastecimento de máquina, ele já mudou, porque falta gente e quando você encontra gente, custa 20 dólares por hora. Quando a gente olha a curva demográfica daqui do Brasil, fornecida pela ONU, o pico da população em idade de trabalho, ele deve ser atingido nos próximos 3 ou 4 anos. Depois ele estabiliza e depois de mais alguns anos ele começa a cair. Então, quando a gente hoje discute com algum executivo da área financeira que fala, poxa, o payback está acima de 2 anos e meu target é 2 anos. O que que efetivamente você está comparando? Você está comparando o custo de uma pessoa fazendo um trabalho repetitivo, possivelmente sem considerar qual é o custo se essa pessoa tiver uma lesão contra o custo de uma tecnologia que pode aliviar esse processo repetitivo e principalmente trazer o benefício de permitir que essa pessoa faça outro trabalho. Então, é muito corriqueiro hoje você colocar o custo do robô contra o custo da pessoa não dá dentro dos 2 anos. Agora, se você parar para olhar dentro de uma perspectiva em que a curva demográfica, a população em idade de trabalho vai cair, essa conta vai mudar rápido. Posso fazer um gancho com outro assunto aparentemente relacionado? Com toda certeza. Toda certeza. Bom, eu assim como muitos outros profissionais da área a gente acompanha os relatórios da IFR que é a Federação Internacional de Robótica. Todo ano, geralmente no final do mês de outubro, essa entidade, ela publica relatórios com os resultados do mercado do ano anterior. Ou seja, em outubro de 2022, a IFR publicou os resultados do mercado de robótica de 2021. Ok. Olha só que interessante. Em 2021, o mercado industrial consumiu 517 mil robôs. Foi um aumento de 31%. Aí nós vamos dizer, poxa, foi a recuperação pós-pandemia e assim por diante. Sim, exato, é o principal fator. Mas aí a gente tem outros dados dentro desses 517 mil robôs que saltam aos olhos. O primeiro é que o mercado de cobots, de robôs colaborativos, foi de quase 40 mil unidades. Um crescimento de 50%. Ou seja, a velocidade de crescimento do mercado de robótica colaborativa é mais alta... Do que o crescimento do mercado total de robótica. Do mercado total. Então, a derivada da curva é diferente. Aí tem outro dado extremamente importante, principalmente para as empresas que têm concorrência asiática. Dos 517 mil robôs vendidos no mundo em 2021, Mairon, 400 mil foram para a Ásia. Uau. Bom, lá temos grandes mercados, como a Coreia, como o Japão. Mas desses 400 mil, Mairon, a China consumiu 267 mil robôs. Mais de 30% de todo o robô fabricado no mundo foi para a China. Vou me permitir te corrigir, 51% dos robôs em 2021... Verdade. 267 mil... 267 de 500 são mais de 50%? Você está certo. Exatamente. Está certo. Ou seja, a China consumiu mais de 50% dos robôs do mundo em 2021. Uau. Além disso, faz parte... Robótica hoje faz parte do plano econômico de 5 anos da China. Ou seja, eles colocaram dentro do plano econômico deles que até 2025 eles vão instalar um milhão de robôs. Uau. Você acha que falta mão de obra na China? Em toda certeza não. A gente está falando de um país de 1,5 bilhões de pessoas. E aí tem um ponto muito importante que eu gostaria de linkar com isso. Teoricamente, não sou profundo conhecedor no mercado chinês, mas teoricamente o que nós escutamos é que o custo ainda de mão de obra da China ele ainda não é tão elevado comparado a outros países. E eles ainda assim estão investindo absurdamente em robôs. O que a gente ouve muito aqui é ah não, mas ainda é barato eu ter uma pessoa fazendo esse trabalho. Eles estão pensando lá na frente. Então é aquele negócio. O robô trabalhando em conjunto com o ser humano com o objetivo do que? Trazer mais tecnologia, trazer mais flexibilidade, trazer mais padronização dentro dos processos. Então acho que isso daí é um dado muito interessante. 400 mil robôs de 517 foram para o mercado asiático. Fantástico. Fantástico, muito bom. Deixa eu te perguntar um dado muito interessante. Qual foi o insight da Universal Robots para ela criar um produto diferente no mercado do que existia lá atrás? Bom, a companhia nasceu de três estudantes. Nasceu primeiro dentro de um laboratório de uma universidade. Depois eles foram para um porão, para uma garagem. E o crescimento foi acelerado quando entrou o primeiro investidor. O principal desafio desses estudantes, e eu sempre gosto de mencionar o Esben Ostergaard, que é um dos três cofundadores. Para mim é uma pessoa extremamente discreta, mas a contribuição que ele junto com os dois colegas tiveram para a tecnologia é imensa. O que essas três brilhantes pessoas pensavam? Que a robótica convencional era muito complicada, e que eles queriam achar um jeito de que fosse possível uma pessoa sem anos e anos de experiência na indústria pudesse instalar e manipular um robô. Então, assim como o Google em algum momento disse eu vou organizar os dados do mundo, e tinha gente que achava que isso era loucura, esses três fundadores da Universal Robots falavam não, a gente tem que achar um jeito do robô ser mais simples, de ser menos complexo de ser utilizado. A seguinte inovação que eles tiveram foi de mudar a estrutura, o desenho mecânico. Robôs convencionais basicamente são um corpo de ferro fundido, com engrenagens, motores, redutores e correias. Então, eles saíram desse design, e o design básico do robô colaborativo é que os eixos são harmonic drives, são, eu não sei nem como traduzir isso para o português, são drives harmônicos, são eixos harmônicos. E o que isso significa? Que você tem uma engrenagem externa rígida, uma engrenagem interna flexível, que se chama flexspine, com um dente a menos, elíptica, e você tem um motor no meio que gira a altíssima velocidade. Então, enquanto a redução do motor, dos eixos dos robôs convencionais é de geralmente 1 para 45, 1 para 60 e assim por diante, nos robôs colaborativos é 1 para 200. Não sei, você tem uma velocidade muito maior do que dos robôs convencionais. Pensando no motor. No motor, sim. Por que isso é importante? Porque uma das normas de segurança, e eu vou esperar você me entregar a pergunta a respeito de segurança, vai chegar, vai chegar. Ela coloca que o que a gente mede no sistema, quando a gente está avaliando, fazendo apreciação de risco, é a massa total em movimento. Ou seja, quanto maior a massa, menor vai ser a velocidade quando eu estou compartilhando espaço com o ser humano. Ou seja, se o robô for muito pesado, ele vai ser muito lento, ele precisa ser leve. E essa tecnologia do Harmonic Drive, ela vem da indústria aeroespacial. Ela é muito presente em satélites, em veículos lunares, em aviões e assim por diante. Por quê? Porque ela gera um torque alto em relação a um baixo peso. Então, outra inovação importante da robótica colaborativa é justamente o uso dessa tecnologia. Às vezes me falam, poxa, o robô é caro. Eu já proponho uma outra perspectiva. Ele tem uma outra tecnologia, com outro custo, que entrega outra experiência. Exatamente. Como tudo na nossa vida, né? Exatamente. Tudo não é questão exatamente sobre o preço, mas o que ele entrega e qual é o valor que ele está deixando dentro do processo. Vamos entrar sobre a sua pergunta, que eu sei que você está com uma vontade de falar sobre segurança, normas de segurança e tudo mais. Toda vez que a gente fala de robô colaborativo, que a gente fala sobre todos os processos, uma coisa muito importante é, como que é a segurança? A minha pergunta é, as normas brasileiras, elas estão preparadas para atender essa segurança ou não? Como é que está? Mairon, quando eu me apliquei para a primeira vaga aberta pela Universal Robots na América do Sul em 2016, a minha maior preocupação era justamente a legislação. O que eu descobri naquela época? que ainda não havia uma cobertura clara, legal aqui no Brasil a respeito. Ou seja, o nível de conhecimento era muito baixo. Imagina aqui, se a gente olha para a indústria automotiva, em geral a tecnologia aparece antes da regulamentação. Com certeza. O cinto de três pontos é uma invenção da Volvo, se não me engano, muito anterior à obrigatoriedade da utilização dele nos carros. Então, vem a tecnologia, vem a regulação. Globalmente, aconteceu a mesma coisa e no Brasil a mesma coisa. Em 2018, depois de bastante discussão dentro da Câmara Tripartite e a uma abertura que nos foi dada dentro do Ministério de Trabalho, nós conseguimos, junto com outros profissionais, fazer a inserção das normas internacionais dentro da NR12. Então, quais são as três normas que são muito importantes hoje? As primeiras duas, que já são ISO ABNT, são a 10.218 parte 1, que define a construção de robôs, a 10.218 parte 2, que define a instalação e o desenvolvimento de aplicações com robôs industriais convencionais, industriais colaborativos. Ok. E depois tem uma ISO TS, que ainda não está traduzida para o português, que é a ISO TS, só salientando, né? E quando a gente fala em ISO TS, ela é uma especificação técnica, ela não é uma norma. Ok. Então, a ISO TS 15066, ela está atualmente citada na NR12, e aí parece até uma coincidência muito interessante, né? NR12, artigo 12.1.12. Então, não tem como esquecer. Você vai sempre cair no 12. Então, assim, a especificação internacional está na NR12, artigo 12.1.12. Muito bom. E vale frisar o seguinte, me conheço se eu estiver errado, Denis. Robô colaborativo não é aquele que simplesmente vai chegar, vai colocar lá na fábrica e você vai sair, a partir desse momento que eu tenho um robô colaborativo, eu tenho uma aplicação colaborativa. Não é isso, correto? Imagina o seguinte, o robô, ele é um equipamento, ele não é um sistema. Então, o robô sozinho, sem garra, sem nada, é só um braço. Agora, imagina, Myron, que a gente vai colocar uma caneta, uma caneta no punho de um robô, né? Para fazer uma escrita. Isso pode oferecer um risco, uma vez que a ponta da caneta é uma superfície muito pequena. Então, se a gente pressionar, ainda que seja com uma baixa força, com 80 newtons, a gente pressionar a caneta no meu peito, ou na minha garganta, ela vai me furar. Então, basta colocar uma caneta, né? No punho de um robô para aumentar o risco. Então, o que é importante a gente ter em consideração? Que a gente aprecia o risco de uma aplicação completa. O robô e todos os seus periféricos e as máquinas que estão antes e depois do processo. E justamente o processo de apreciação de risco, ele deve seguir a ISO TS 15066, que preconiza certos limites de força, de velocidade, de energia e de pressão que o sistema pode exercer sobre uma pessoa que esteja compartilhando o mesmo espaço. É, vale frisar que quando você vai fazer um processo, que você vai colocar um robô dentro da sua fábrica e afins, independente de qual que ele seja, seja um robô industrial, seja um robô colaborativo, é muito importante analisar justamente essas questões das normas de segurança. E de novo, NR12, artigo 12.1.12. Então, está fácil. E lógico, contar com um engenheiro de segurança que além de conhecer a norma, conheça a tecnologia, as funções disponíveis e assim por diante. Exatamente. E o que é muito importante é as empresas ao redor, fornecendo componentes para a integração junto com o robô UR, ou os robôs colaborativos, elas também se adequaram a essas normas, seja com as garras, seja com os acessórios, seja com os sensores e tudo mais. Acho que isso daí é algo que a gente tem visto muito na indústria, né, Denis? Felizmente. Que bom. Mais uma pergunta muito importante, que a gente fala sobre o futuro. Aqui a gente sempre está falando quais são as tendências. Então, o que você imagina? Quais são as expectativas futuras para os robôs colaborativos? Tem coisa nova vindo por aí? Como que você vê o futuro das aplicações colaborativas? Muito bom. Muito boa a pergunta. Nossa percepção global é de que existem 2 bilhões de tarefas que podem ser automatizadas. Então, basicamente, a gente está com uma penetração de mercado de menos de 5%, muito menos de 5%. Então, assim, tem muito que pode crescer e pode ser automatizado. Existe uma bibliografia bastante diversa e bastante consistente a respeito do uso de tecnologias, de aumento de produtividade. Assim como lá no começo da revolução industrial, quando inventaram os conveyors, né? As pessoas têm até um relato de um estudo na Inglaterra que existia a preocupação das pessoas de que o... Desculpa. A esteira transportadora fosse acabar com empregos. E ela não acabou com os empregos. Ela só aumentou a eficiência dos processos. A outra coisa importante é isso que a gente estava falando das curvas demográficas, da mudança comportamental, de como os jovens hoje se comportam em relação ao trabalho. Isso, somado ao fato de que a Ásia tem automatizado seus processos de maneira muito mais rápida do que o resto do mundo, do que o Ocidente. Olha, quem não está pensando em robótica deveria pensar. Aí eu vou somar um estudo da McKinsey, que foi publicado no ano passado, em que ela mostra que os investimentos em robótica nos próximos cinco anos, um estudo feito com líderes de distintos segmentos, distintas indústrias, mostrou que os investimentos devem crescer 25%. Só que esses mesmos líderes, eles têm a grande preocupação, principalmente com duas coisas. Primeiro, que o custo ainda é alto para os benefícios colhidos. E segundo, que falta gente para trabalhar com essas novas tecnologias. Então, assim, meu primeiro pensamento em relação ao futuro é que a gente não deve começar pensando em máquinas. A gente tem que começar pensando em pessoas. Capacitação. Não adianta comprar um robô colaborativo sem antes assegurar que a equipe esteja pronta para receber uma nova tecnologia, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista cultural. Nós temos uma gama grande de material, tanto gratuito quanto pago, de conteúdo em relação a treinamento. Então, dentro de um ponto de vista mais humano, nós temos procurado suprir essas dificuldades. E do ponto de vista técnico, esse ano a gente tem, eu diria, três lançamentos muito importantes que vão acontecer. O primeiro é o R20, vai ser o maior robô da gama. 1.75 metros de alcance, 20 quilos de carga e principalmente ele está com um novo design que permite menor complexidade dos eixos, dos componentes, além de entregar mais velocidade. Isso do ponto de vista de hardware. Do ponto de vista de software, a gente deve ter dois lançamentos extremamente importantes esse ano. Um é o Poliscope 6. O Poliscope é o programa que é o sistema operacional do robô. Ele traz uma quantidade de inovações muito significativas, principalmente em cibersegurança e também em conectividade com outros acessórios. Depois do Poliscope 6, a gente deve ter o Poliscope X, que eu acho que vai interessar muito no trabalho com a Shunk, que é um, vamos dizer, é um aplicativo para alimentação de máquina. Então, a gente deve ter algo ainda mais específico, mais interativo e mais amigável para a gente ter o robô, garra, Shunk, abastecendo... Bom, bom saber disso. Isso daí é um ponto interessante. E seguindo isso que você falou, Denis, dessas tendências aí, eu acho que tem tanta coisa acontecendo no mundo, é sempre importante a gente enxergar isso como oportunidade. Então, o Brasil, você mencionou um ponto muito bom, que é referente à capacitação. E acho que aqui no Brasil a gente poderia citar rapidamente que as escolas técnicas têm investido muito nessas bancadas didáticas com robôs. Eu acho que é algo que a gente viu nos últimos anos, a gente não via há muito tempo aqui no Brasil. Eu acho que vocês participaram bastante e ativamente nisso daí. Se você quiser mencionar um pouquinho sobre esses projetos, eu acho que seria interessante também. Nos enche de orgulho, como brasileiros e como profissionais da Universal Robots, poder mencionar o trabalho que o Senai DN está fazendo. aliás, um projeto de vários anos que entrou em execução no ano passado, que é justamente a instalação das bancadas educacionais, uma solução fantástica, projetada e produzida por um fabricante brasileiro, do qual a gente tem muito orgulho de ser fornecedores, junto com a Schunk. Exatamente. E que nos enche de alegria e de orgulho de poder compartilhar isso fora do Brasil, de que essas bancadas vão chegar no Brasil inteiro. Não é algo de um estado ou de outro estado, mas é um projeto nacional. Sem a capacitação dos nossos jovens, fica difícil a gente falar que a nossa indústria vai continuar avançando. Então, a gente precisa muito que esses jovens estejam capacitados para que lá na frente eles possam utilizar essas tecnologias no dia a dia. E eles vão ser os formadores de opinião. Então, por exemplo, eles chegando com essa tecnologia na indústria, é muito mais fácil eles mostrarem como que ela pode agregar mais valor no processo produtivo. E tem uma quebra de paradigma importante, Mayron. Outra coisa muito legal, tem um estudo de uma pesquisadora do NEO, da Federal do Rio Grande do Sul, chamada Jessica Dornelis, que ela avaliou o impacto da adoção, não só da robótica colaborativa, mas de outras tecnologias na questão de como é que isso afeta o operador. Então, ela, por exemplo, menciona que quando a gente simplesmente substitui um robô por uma pessoa, em geral, a gente tem um de-skilling, a gente tem uma perda de alguma competência. Agora, quanto mais alto o grau de colaboração entre o robô, a máquina, o sistema e a pessoa, melhor é o impacto sobre a vida dessa pessoa em up-skilling, ou seja, de ela acabar ganhando conhecimento porque ela vai interagir com mais tecnologia. Perdão. Ou re-skilling, que é aprender coisas novas, ou up-skilling, que é ganhar mais conhecimento em novas tecnologias. Então, ela é um brilhante trabalho do NEO, é um núcleo acadêmico que eu respeito muito e principalmente também da Jessica Dornelis, que conduziu essa tese. Muito bom. Denis, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas antes da gente chegar ao fim, a gente tem uma brincadeirinha que a gente faz em todo episódio e acho que você vai participar dela. É uma surpresa? Vamos lá. Eu vou te falar que nem eu sei as perguntas, tá? Tá bom, vamos lá. Ó, antes de mais nada, pessoal, nós estamos aqui também com os nossos dois podcasters, Isabela e Henrique, que fazem parte do nosso time aqui da Shunk, eles que organizam tudo isso daqui. O vídeo vai chegar para vocês, o áudio vai chegar para vocês, por conta do trabalho deles dois. Isabela, é com você, vamos lá. Começar o nosso This or That? Uma pergunta muito simples. Eu acho que eu sei sua resposta, mas às vezes vai que a gente tem uma surpresa, né? Você tem que escolher um dos dois e tem que falar o porquê. Robô colaborativo ou robô industrial? Obviamente robô colaborativo, através dessa tecnologia, a gente tem construído, a gente busca construir um mundo em que pessoas trabalhem com robôs e não como robôs. Então, definitivamente robô colaborativo. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Ah, isso é legal. Elon Musk ou Jeff Bezos? Te coloquei numa saia justa, hein? É uma pena que o Esben Ostergaard, que é fundador da UR, não está aí. Eu, como venho do meio industrial, eu diria Elon Musk. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta, Isa. Acabou? Pô, hoje ficaram somente em duas perguntas? Hoje foi fácil. Me deram um alívio. Ah, te deram um alívio, porque nos outros dias aí teve gente aí que respondeu. O Zabel, ele queria responder 50 perguntas. A gente teve que colocar um corte para ele aqui no episódio que ele participou. Denis, tem mais alguma coisa que você queria agregar? Colocar mais alguma informação sobre a UR, sobre você? O que você queria te colocar de ponta aí para os nossos ouvintes? Queria agradecer de novo o convite, Mayron. Obrigado a Shunk por me receber. Está com muito legal o espaço. Quem está ouvindo o podcast, sugiro fortemente assistir também. O espaço ficou muito bom. Eu queria reforçar que nós, a Universal Robots, assim como eu, permanecemos à disposição para trazer esclarecimentos, para trazer mais informação a qualquer um que sinta a necessidade de conhecer um pouco mais a tecnologia ou de tendências futuras. E em qualquer ponto que a gente possa contribuir, a gente fica à disposição. Muito bom. E para o pessoal encontrar você, Denis, você e a Universal Robots, como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Muito simples, eu estou no LinkedIn, meu LinkedIn é Denis Pineda, só isso, vocês vão me achar. Assim como, eu acho que o caminho mais rápido é procurar também a Universal Robots Latam. Nós estamos constantemente interagindo com nossos clientes e amigos através do LinkedIn, além da própria página da Universal Robots, universalifemrobots.com. Muito bom, pessoal. Vamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes disso, deixando o link para as nossas redes sociais. A Shunk está no Instagram, ShunkBR, no LinkedIn ShunkBrasil, e quem quiser me encontrar lá, no LinkedIn também, Mayra Mantero. Vejo vocês no próximo episódio e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri